Alô galera, alô novos inscritos, alô você que já tá um tempinho me assistindo aí, muito obrigado pelas mensagens, muito obrigado pelo apoio, o canal tem crescido graças a vocês, então me ajudem aí dando aquele joinha, indicando meu canal aí pros seus amigos, né, se inscrevendo, e hoje, bom, não preciso nem dizer que hoje o assunto aqui é lâmpada, como sempre, né? As vezes eu faço algum vídeo aleatório de alguma outra coisa, mas o carro-chefe aqui é a lâmpada, né? E hoje a gente tá mostrando uma lâmpada, digamos, particular, né, que foi muito usado aí no passado, ainda é usado, que são as lâmpadas de multivapores, né? Temos aqui vapor metálico, vamos começar aqui, temos aqui vapor metálico, vapor de sódio 400, mista, de 500, mercúrio de 250, temos aqui sódio, essa daqui, se não me engano é metálica, vamos ver, essa daqui é, essa daqui é, é metálica, metálica 100 volts, olha aqui o, o bulbo dela, pequenininha, né? Então aqui são lâmpadas que fizeram história aí, principalmente, essas aqui, né, que são as mais antigas, que essa aqui é de, vapor mercúrio, 250, 250, temos aqui de sódio, sódio 250, então como que essas lâmpadas surgiram, né? Essas lâmpadas surgiram no intuito de trazer uma boa luminosidade, são lâmpadas que surgiram aí há muitos anos, inicialmente começou com as de mercúrio, né? A gente tinha a de mercúrio e logo vieram as demais, a de sódio, né? Que também fez muito aí sucesso, até pouco tempo atrás ainda, tem lugares que utilizam, né? Mas hoje em dia o LED já dominou, né? Então são assim, são tipos de lâmpadas, deixa eu tentar tirar aqui, essa daqui é uma de Sódio, né? É da Philips, 150, essa aqui é 150, é que a minha, meu zoom é ruim Então essa aqui são lâmpadas, temos lâmpadas grandonas, pequenininhas, lâmpadas minúsculas, essa daqui é de, essa daqui é a metálica Bem pequenininha, de 70, da Urolux Temos, temos ela nacional, internacional Essa daqui, essa aqui chegou a usar um bom tempo aqui em casa, essa daqui é de 70 Da Philips, eu comprei ela exatamente no ano que tá aqui, 2006 É que vocês não vão conseguir ver daí, mas durou muito tempo essa lâmpada aqui Então assim, são lâmpadas, opa, achei que tinha quebrado São lâmpadas que vieram aí pra ajudar na iluminação pública, principalmente as de sódio Você tem uma luminosidade, os lumens dela são muito maiores que uma de mercúrio, por exemplo A metálica, ela é uma versão mais aprimorada da mercúrio, né? Então assim, ela veio com essa promessa de melhorar a lâmpada de vapor mercúrio Mas é uma lâmpada que ela é um pouco problemática, porque ela, com o tempo ela fica muito fraca Ela tende a perder a luminosidade dela, ela não dura muito tempo Já as de sódio não, as de sódio elas duram muito mais, né? Então a de sódio, economicamente, até em relação a gastos energéticos A de sódio, ela tem muito mais vantagem Então por isso que as ruas, avenidas, né? Elas utilizavam muito mais as de sódio do que as de mercúrio As de mercúrio também tem esse problema Elas não duram muito tempo Elas duram um certo tempo Elas vão ficando fracas com o passar do tempo Então elas vão perdendo o brilho dela Então assim, o mercado, ele tem uma gama Ele criou uma gama de lâmpadas Que vieram aí fazer história aí Que essa aqui é antiga pra caramba Essa aqui é uma de sódio Ela é de sódio Ela é uma lâmpada que... Ela é muito curiosa Ela é da China, do Japão Ela é do Japão E ela tem o ignitor dela dentro dela, né? Então quer dizer Ela funciona também em reator de lâmpada de vapor-mercúrio Mas como assim ela funciona numa lâmpada de vapor-mercúrio? Ela foi adaptada lá no Japão Pra fazer a substituição mesmo O pessoal, em vez de trocar o reator Eles adaptaram essa lâmpada de vapor-sódio Com um ignitor, né? Dentro dela Ignitor ou capacitor? Agora eu não lembro, gente Desculpa que a minha memória é muito ruim Então eles adaptaram isso Pra que ela funcionasse num reator de mercúrio A gente sabe que a lâmpada... O reator de sódio Ele precisa ter o capacitor, né? E o ignitor Já a lâmpada de mercúrio não tem Se eu não me engano é o capacitor Depois vocês me corrijam aí Nos comentários Eu tô meio... Esquecido Eu tive covid Eu tive muitas vezes covid Enfim, fiquei com a memória muito afetada Então é isso, gente Então aqui, como vocês estão vendo São vários tipos de lâmpada Que foi utilizado aí na via pública Ficaram até pouco tempo Principalmente as de sódio E hoje sendo substituído aí Pelas lâmpadas de vapor Lâmpada de vapor não Lâmpada de LED Hoje é o LED Que tá predominando aí O mercado De lâmpadas E... Que tá aí utilizando Em todas as ruas De todo o Brasil Enfim, do mundo Tá dominando É legal, é Ela tem um potencial bacana Mas eu ainda Sou mais esse tipo de lâmpada aqui Então elas ficam aí pra memória Ficam aí guardadas Pra que um dia Elas virem aí Um artigo de relíquia E é isso Vamos prestigiar Isso que foi Que iluminou nossas vidas Principalmente A de Mercúrio A de Mercúrio já é mais A minha época Que elas Tinha aqui na rua Eu gosto muito dessas aqui De Mercúrio Essa aqui é de Mercúrio É 250 Então assim É lâmpadas Que fazem parte Da história aí Nossa Essas são lâmpadas Muito boas também Eu gosto muito Desse tipo de lâmpada Né Nada contra o LED Mas Eu gosto muito Porque elas são Muito nostálgicas É isso aí galera Então É Eu vou fazer esse vídeo É Hoje eu fiz um Esse vídeo Mostrando Por cima Essas lâmpadas Mas eu vou fazer É Vou fazer uma série de vídeos Falando de cada uma Delas Tá Aí eu vou contar História Aí eu vou falar Direitinho Vou Vou Falar os lumens Dela De cada uma Qual a particularidade De cada uma Tá bom Eu vou fazer uma série De vídeos Falando sobre essas lâmpadas Hoje Só foi por cima mesmo Pra gente ver Pra vocês verem A coleção que eu tenho E ver aí As que existem No mercado Tá bom Tem delas coloridas Também Tem azul Verde Amarela Laranja Tem também E a gente vai falar Sobre elas também Numa série de vídeos Que eu vou estar fazendo Sobre esse tipo de lâmpada Tá bom Porque em um vídeo só Não dá E vai ficar muito comprido Tá bom galera É isso aí Muito obrigado E aos novos inscritos Que estão chegando agora Sejam bem vindos Dê aquele joinha Pra me ajudar aí No canal Tá bom Até Até mais Tchau 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 Tchau